Não aceitou o nosso fim Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz dois te esquecer Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz dois te esquecer Toma de saído! Já sabe, né? E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz dois te esquecer Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Sem saudade de você Eu já fiz dois te esquecer É só vocês agora sim Tá espalhando por aí que eu enviei que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz dois te esquecer Sem saudade de você Eu já fiz dois te esquecer Muito bom! Tchau!